Deixa eu usar só a mesma frase. Quem escuta você falando acha que a Amazônia era o paraíso até o dia que o Bolsonaro virou presidente e passou a ser o inferno depois que o Bolsonaro virou presidente. Não tem afirmação mais falsa do que essa. Eu não fiz essa afirmação. Eu trouxe dados para o senhor. Eu não falei que a Amazônia era uma maravilha. Você falou que me ouvindo falar parece que a situação era X. Eu estou te dizendo que ouvindo você falar parece que a situação era Y. Ouvindo você falar parece que estava tudo maravilhoso na Amazônia e virou um caos depois que o Bolsonaro assumiu. E esta não é verdade. Os dados, todos eles, demonstram que os problemas da Amazônia inclusive na região Yanomami vêm de décadas. Décadas. E eu estou te dizendo, na minha opinião. Deixa eu só concluir aqui. Os problemas da Amazônia vêm de décadas. O garimpo ilegal na Amazônia é um problema de décadas. Serra Pelada, massacre dos Yanomamis, morte lá da Dora Tistangue, aquela senhora que era missionária, que foi aquilo no governo Lula. Então, veja só. Aqui tem que parar um pouco com esse flaflu. Tudo é maravilhoso quando a esquerda que está fazendo. Tudo é muito ruim quando o Bolsonaro que era presidente. Não é nenhuma coisa nem outra. Os problemas da Amazônia, os problemas daquela região, quer seja problemas fundiários, problemas indígenas, problemas de mineração ilegal, de madeira ilegal, e por aí vai, grilagem e tudo mais, são problemas históricos e que têm raízes muito profundas na ausência de solução de problemas. Essa ausência de solução de problemas passa necessariamente pela regularização fundiária que a esquerda e parte da imprensa fez questão de rotular de MP da grilagem, mas teria resolvido muitos desses problemas. Não foi uma conduta, na minha opinião, produtiva, não foi uma conduta correta eliminar a discussão da regularização fundiária. Da mesma forma, a discussão de mineração, quer seja em terras indígenas ou em outras áreas, precisa ser tratada com objetividade. Essa lacração, dizendo que não pode ter nada, ela não é produtiva, porque há muitas décadas já existe mineração ilegal na Amazônia, e se não se der uma solução para isso, institucional, estrutural, ela vai continuar existindo ilegalmente. Nós estamos falando de um território que é do tamanho da Europa e que tem as maiores riquezas minerais do Brasil. Deputada, mas eu vou interromper o senhor aqui e dizer assim, em nenhum momento aqui nessa entrevista a gente falou sobre não ter mineração na Amazônia como um todo, porque é uma generalização muito grande da questão. O que eu acho que está colocado na função da crise Yanomami é a questão do garimpo dentro de terras indígenas, o que é bastante diferente do que o senhor está falando. Então, assim, garimpo dentro da terra em um ano. É uma parte do mesmo assunto, Juliana, o garimpo em terras indígenas é uma parte deste problema maior chamado mineração na Amazônia. Se você considerar que as terras indígenas da Amazônia, eu não vou dizer que é a totalidade, porque não é, mas é a grande maioria delas, está demarcada justamente em cima das maiores reservas minerárias, quer seja de ouro, diamante, cassiterite e assim vai, você terá necessariamente que solucionar esse dilema de ter terras indígenas em cima das maiores reservas minerárias. E não adianta dizer que bastou ter virado terra indígena que, por via de consequência, não pode ter mineração, porque esta é uma lógica criada através de um raciocínio que não se sustenta. Os próprios indígenas, nas diversas terras indígenas da Amazônia, em diferentes terras indígenas, eu te cito aqui 30 delas, os próprios indígenas fazem a mineração, fazem no Caiapó, fazem na Terra do Meio, fazem no Munduruku, fazem na Cinta Larga e fazem tantas outras. Então, é você ignorar uma situação de fato, querendo criar uma solução artificial, teórica, para um problema que é prático. O problema prático é você tem uma região no Brasil que é do tamanho da Europa, com 25 milhões de pessoas lá vivendo com o pior IDH do Brasil, pior do que o Nordeste, na média, sentadas em cima da maior riqueza mineral do país, e você diz para essas pessoas não pode pôr a mão nessa riqueza, viva na miséria. A pessoa não vai viver desse jeito, ela vai procurar uma forma de sobreviver, de ganhar dinheiro. Então, a maneira correta de endereçar esse problema é você dizer, olha, vamos encontrar um caminho sustentável, um parâmetro que seja correto, que possa permitir uma fiscalização efetiva, que haja recolhimento de impostos, que haja respeito ambiental, que haja recuperação das áreas. O senhor acha que a retirada... O senhor acha que a retirada... O senhor acha que a retirada dos garimpeiros que o Lula está promovendo, ela vai dar errado? Ela está errada? Acho uma medida correta, deixar bem claro aqui. Acho uma medida correta que só está sendo possível agora porque, pelo menos o início dela, nós não vimos ainda a solução do problema, porque está havendo, pela primeira vez, o engajamento verdadeiro das Forças Armadas nessa operação. Agora, no momento em que você retirar as Forças Armadas, essa pressão toda vai retornar. Como você tem um território, Tales, da Amazônia, do tamanho da Europa, a pergunta que cabe é a seguinte. Se você não der uma solução institucional e duradoura, como é que você vai fazer para que as Forças Armadas estejam onipresentes em todo o território da Amazônia ao mesmo tempo? Porque esse problema, e já está nos jornais dizendo que esses garimpeiros estão saindo da Terra Yanomami e estão indo para outros lugares. E, além da Terra Yanomami, há inúmeras outras na Amazônia, onde esse problema, em menor escala, evidentemente, mas está acontecendo neste exato momento. Então, ou nós transformamos as Forças Armadas, que acho que tem 200 mil homens, numa tropa de 20 milhões e enche a Amazônia de tropa o tempo inteiro, e aí pergunta, os americanos vão pagar? Os europeus vão pagar por isso? O senhor estava falando que concorda com essa operação da retirada dos garimpeiros ilegais lá. Por que o governo Bolsonaro não fez isso? Olha, enquanto eu estava lá, posso responder por enquanto eu estava lá. todas as atividades de fiscalização e de controle foram feitas. Lembrando que nós passamos por uma pandemia que, no seu ápice, grande parte da fiscalização em campo, quer seja dos órgãos ambientais, quero crer que da FUNAI, da Polícia Federal e até das Forças Armadas, ficaram limitadas, impedidas, em parte, de atuar pela própria conjectura da pandemia. Então, acho que esse problema da pandemia também agravou a capacidade de ficção. Mas a favela...